O que foi? O que? Nossa, você é cínico pra caralho, cara. Eu cheguei em casa, tenho um boneco sentado numa cadeira, andando pra minha cara com o braço cruzado, você quer que eu faça o quê? Desculpe. Assim é melhor, né? Enfim, cara, me fala, o que que tá acontecendo? Por favor, me conta. Eu já tô cansado o suficiente. Eu fui tentar arrumar essa porcaria desse HD aqui. Não funciona. Tá uma merda também. Então me fala, o que foi? Que pena. KKKKKKK. Enfim, pelo visto, não ficou sabendo da novidade. Que novidade, cara? Eu mal tô parando em casa, eu tô exausto. Fala, que novidade. Seu jumento atrasado. Ainda não olhou o seu número de inscritos. O número de... Não, faz um tempo que eu não olho o canal, velho. Você sabe que eu tô totalmente perdido no bagulho. Deixa eu dar uma olhada agora. O que você tá falando de da mo... 21 mil? Exatamente, seu bunda mole. Caralho, velho. Mano. Não acredito. Como assim, velho? Ué, as pessoas veem seus vídeos de merda. Gostam de ver sua cara de lixo. E se inscrevem para rirem de você. Simples assim. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Velho, o pior que eu... Cara, você sabe que tá complicado. Você sabe que eu tenho uma sumida no canal por conta disso. Eu até expliquei pra todo mundo. Velho, eu não imaginava. Minha meta era 20 mil. Eu achei que não ia chegar a 20 mil até o final do mês. A gente tá nos 21 e 200. Que porra é essa, velho? Mano. Caralho, eu tenho que fazer alguma coisa especial, velho. Por ocasião. Caralho, mano. O que eu faço? Pegou tudo muito surpresa, velho. Sei lá. Cara, eu acho que eu vou preparar um miojo com Listerine. Sei lá, que eu faço qualquer merda. O que eu posso fazer, velho? Deixa esse miojo com Listerine pra depois. Você precisa pensar em algo agora. Mas imagino que não tenha nenhuma ideia em mente. Pior que não, cara. Tô sem ideia. Tem alguma sugestão? Na verdade, tenho sim. Você poderia jogar o game que fizeram de você. Como é que é? Peraí. Vai me dizer que não sabia que alguém criou um strongstar.ez? Peraí. Peraí. Strongstar. Ah é. Só por sinal, já que você demorou tanto pra gravar essa merda, vou trollar esse seu vídeo e fazer com que seu gravador só capture o áudio do microfone de seu notebook, e não do fone do headset, só pra ficar aquela qualidade deliciosa de áudio. Se fode aí, trouxão. Se fode aí, trouxão. Se fode aí, trouxão. Não estão alucinando. Finalmente, estamos de volta nessa delícia de canal, cara. E hoje... Tá cansei aqui. Tô alucinado, tô louco, tô ansioso, tô feliz por estar de volta aqui nessa delícia, porra. Enfim, meus queridos, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, pra todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo agora, que estão inscritos no canal, novos inscritos, antigos inscritos, enfim, não importa. Quero deixar um recado bem carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado por tudo, tá bom? Tudo de verdade. A gente finalmente conseguiu bater a nossa meta de 20 mil inscritos. Infelizmente, não é hoje que eu vou pintar meu cabelo de rosa, tá bom? Só amanhã à tarde. Calma, tô brincando. Não se desinscreve, tá ligado? Enfim, e não só isso, tá ligado? A gente acabou superando essa marca em, tipo, sei lá, menos de uma semana, tá ligado? A gente bateu 21 mil inscritos. Então, eu não sei se eu comemoro os 20 mil ou os 21 mil. Enfim, mas de qualquer maneira, estamos aqui. Eu queria agradecer pra vocês. Vocês são fodas pra caralho. Sem vocês, eu não estaria aqui hoje fazendo vídeo, me divertindo, zoando, dando risada, enfim. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu me divirto. Mas o carinho de vocês, os comentários, o apoio é sempre assim. Então, ó, obrigado pra todos vocês. Eu espero que vocês gostem desse especial. Eu espero de verdade. Ah, sério? O Adem é que... Ah, pô! Bom, galera, o recado que eu queria dar pra vocês aí, um recado bem especial, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, principalmente vocês dois que estão na cal comigo, é que é o seguinte. Pra comemorar aí os 20 mil, os 21 mil inscritos, pra variar, né, pra seguir um pouco a tradução aqui do canal, meu HD deu pau. Tá ligado? Ele quebrou, ele foi pro saco, e eu perdi alguns vídeos que estavam nele. Eu perdi três vídeos do canal primário, e quatro vídeos do canal secundário, que é o canal do Crash, ou foram três. Não lembro, eu perdi alguns vídeos, tá ligado? Mas não perdi nada além disso. Se vocês estiverem vendo isso depois, a gente já regravou tudo, tá? É, a gente já regravou tudo. Inclusive, este vídeo aqui, na verdade, era pra sair o vídeo meu jogando as cegas, tá ligado? Só que foi pro saco. Então eu já conheço o jogo, eu sei do que se trata, mas os dois não conhecem, por isso que eu trouxe eles aqui pra ver comigo. Eles estão vendo minha tela, estão vendo tudo bonitinho, e eu quero ver a reação deles vendo o jogo, e eu tentando zerar, porque eu não consegui zerar a nossa gravação. Você é hoje um participante da conferência. Eu separei o facão aqui, vocês vão entender por que eu separei o facão. Enfim, ó. Caralho! Primeiro jogo.ez do canal, velho. Strongstar.ez Queijo ralado.ez, velho. Puta que pariu, que emoção, caralho. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia da existência do jogo. Eu nunca vi isso antes. Para de me zoar, porque vocês estão vendo minha tela, vocês sabem já que o jogo é o Transcação 3D. Estou fazendo sustentos para o pessoal que não está vendo, porra. Eu estou muito feliz, eu quero dar créditos especiais ao João Suado Produções, que ele foi o criador deste game, tá legal? João Suado, ó, obrigado pra você, na moral, você foi foda pra caralho. O jogo ficou muito legal, e eu acho que ele fez o jogo para o da Rigi mesmo, vocês vão entender por que, porque... Olha, eu estou... Cara, é engraçado. Sabe o que é bizarro? Tem alemão jogando o meu jogo, e eu ainda não joguei no canal, tá ligado? É sério. Não, não, não. É sério. Tem alemão jogou, eu vou procurar isso depois, hein? Cara, ó, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês viram aí a foto na tela. Mano, tem alemão jogando o meu jogo, eu sou um bosta, velho. Enfim, vamos partir para o que interessa, que eu sei que vocês querem ver aí, especial, 20 mil, 21 mil, isso é isso nessa porra, então vamos ver aqui, ó. Tá aberto aqui. E só fala que nego é ligeiro, hein? Nossa, nego é ligeiro, velho, mal lançou o bagulho, tipo, nego já estava trazendo para o canal, para não se acontecer, velho. Deve estar com uma aba do game. Acho que ele não entendeu porra nenhuma, velho, mas enfim, eu não sei, foda-se, ó. É, deve ter um monte de preço no canal, ele não vai entender mesmo. Vamos começar aqui, game, e abrindo aqui, ó, abre, porra, não trava não. Aí, abre, não vai ver. Tem save isso, velho. Tem save, velho, tem save, tem continuar. É tão necessário assim, ter um save ou não? Acredita, velho, é necessário, é muito necessário ter save. Ah, tá doendo a minha mão, tinha uma bolha aqui, eu estourei a bolha da minha mão, eu estourei a bolha, na minha mão, porra. Imagina, imagina o riozinho amarelo saindo da bolha. Olha, seguinte, vamos começar aqui no novo jogo, strongstar.ez. vocês sabem que quando o assunto é .ez, significa qualidade. Você sabe. Eu lembro do Gambo. É, Gambo.ez, é mesmo nível, não, mentira, não é assim não. Ele não é mais aula de .ez as nossas referências, agora é Gambo. Agora é Gambo, se liga, começou aqui, É o de... É o de... Oi, oi, oi. É z de excelente. Ó, presta atenção, cada vez que você passar pela entrada, vai para uma fase. Você deve resgatar o máximo de vítimas possíveis das fases. Prestem atenção nas regras aqui. Você apenas pode fugir da fase quando não restar mais vítimas. Mercenário, você é três. É, basicamente. Assim que passar da fase, voltará aqui para poder salvar o jogo, conversando com o peão preto. É o peão do satanás, tá ligado? Nossa, parece uma fonte, velho, agora fica um peão. E poder seguir para a próxima fase. Aperte Enter, próxima vítima, para salvá-la. Segure zero do teclado, ou X para correr. Shift ou Z, pausa o jogo. Ou seja, Shift ou no run. X run, Shift e pausa. Ok? Por que diabo shift não corre, por que diabo zero pausa? Eu não faço ideia. Não, 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 não. Inverte, eu inverti. Por que diabo shift pausa, por que diabo zero corre? Não faço ideia. Mano, quem que usa o zero para correr, velho? Inovações, né? Ah, cara. É, vai lá jogar com um controle desse. Ó, vou salvar aqui. Esse save eu abriu há pouco tempo atrás, tá bom? Então vou salvar em cima dele aqui, ó. Tá salvo, tá? E tem uma dica muito boa e muito útil que o João Sado deu também. Isso inclui todos os jogos de RPG Maker, tá ligado? Que eu não sabia. Talvez isso teria poupado muito estresse no Curpasta Land. Se você apertou F12, o jogo Reseta. Eu vou precisar usar muito isso nesse jogo, pra não entender por que, João. É, enfim. Vamos começar então? Primeira fase, ó. Tem cinco fases nesse game. Quem quiser jogar, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar disponível aí. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, ó. Se liguem na parada, ó. Vítimas, zero de oito, ó. Nossa, acampamentozinho bonitinho. É, acampamento lá no... Ó, OLHA QUEM É, PULVA! OLHA QUEM É! OLHA QUEM É! É! Já gostei, só do início, só. É... Poxa, o Crash era uma vítima. É, é a vítima, Eu pensei que fosse o Mickey Tosco, mano. Poderiam ser uma boa vítima, o Mickey Tosco. Por favor, João Sábio, coloca o Mickey Tosco aqui, velho. Já tem o desenho, é só cortar o pão. aliás, esse Mickey Tosco me xingou naquela live que eu falei de exame psicotérico. Ele xinga todo mundo, velho, que era um sinal de amor dele. OLHA QUEM É! MEU AMOR! Delícia! É, é por essa que eu esperava. O Bussunda, que massa. O Bussunda! É, é, AÔ! Porra! Eu vou te falar que eu levei um susto também. Eu esqueci dessas porra, tem uns jumps que eram aleatórios no bagulho, velho. Ó. O que é isso aí? O garfo? Não, é uma puta, é uma puta. Uma puta. Uma puta de chateau. Só pra constar, algum treco te persegue. Olha lá, ai caralho! Ué! Ué! Calma aí que eu já explico, eu tenho que... AÔ! AÔ! Ah, velho, não, é vato, mano. O Bussunda! O Bussunda! Mano! Mano, esse treco Paperboy, mano, Paperboy, me fez lembrar de Paperboy do Mega Drive, eu adorava, eu tava muita risada com esse jogo. Aí o cara faz isso, velho! Paperboy! Não, não, ganhou 10 pontos comigo, por causa disso, velho, porque Paperboy é um jogo que poucos conhecem, é muito engraçado. Mano, sou eu, velho! Moradores são assombrados por fôneis rosas de olhos menstruados. Página 13. A fonte é do Estadão, tá ligado? Mano, é ironia, o Cebolas Mutantes tal, ser na página 24? Eu acho que foi proposital, enfim, vocês entenderam agora por que tem que salvar o jogo? Morreu, voltou aqui, velho, não tem ideia. E você mata, o bagulho lá, mata as vítimas? Porque morreu um banhudo lá. Exatamente, isso que eu ia explicar, o monstro, ele pode matar as vítimas, e isso pode me ajudar, por quê? Isso incentiva a você usar uma estratégia dentro do game, ou seja, se você consegue fazer o monstro destruir algumas vítimas, não vai ter prejuízo nenhum, você pode sair da fase numa boa, só que vai diminuir uma vítima, então vai facilitar pra você, entendeu? isso exige um pouco de estratégia, especialmente na terceira fase, que foi a fase que eu consegui chegar, tá ligado? Aqui a tua... Pô, mano, eu vou te falar que isso aí é interessante, só que não ser prejudicado, né? Só pône, né? Eu sempre lembro do mercenários do Retretas, que um refém que eu perdi, eu já resetava o jogo inteiro, que eu ficava puto. Aê, aê, já tá vindo, já tá vindo, aê! Caralho. mano, mancada, a Dark Jump quer bem, quando você tá fugindo. Toca alguma música, quando você tá sendo perseguida, ou não? Toca! Mano, olha só, ele é pendente, não, olha, é o Nitrusbrilho. É o Nitrusbrilho, cadê ele? Esse bicho tá rápido, hein? Eu sei que eu tenho esse! É tá rápido, hein? Tá rápido. Esse é o foda, o bicho é muito rápido, é muito difícil por conta disso, esse jogo. O bicho não... Olha lá, aí, caralho! Aí, mataram uma! Mataram uma! Mano, lembra a One, esse negócio aí, véi. Lembra? Eu nunca já... Lembra, lembra a One. Só que, é claro, tipo, você... Faltam uns olhos esbugalhados, hein? Aí, ao Tchul. Caralho, véi. E aí, cadê o último? O último? Ah! Caralho, ele nunca me... nunca me... Porra! Poxa, não, essa foto é melhor, véi. Essa foto... Cê já sabe que essa vai ser a thumbnail, né? Que foda, que lindo! Tipo, esse job scare aqui tem uma cara de... Ahn... Ahn... Deixa eu... Ele... Ele deu uma boa dica, que o João Suado, né? É... Ele falou que o... O... Eu... Eu só apareço depois que você pega três vítimas, tá ligado? Então dá pra decorar onde elas estão... E aí... Eu só apareço é ótimo! Eu só apareço com o olho menstruado? Tá ligado? Que estranho falar isso, é muito estranho ter um jogo seu. Mas... Eu ainda não sei o que é isso, né? Pensando nessas porras. O jogo tem um significado mal filosófico. Gabriel é o monstro dele mesmo. Olha só. Ah! É o monstro feio da porra, véi! É um monstro muito feio. Tem mais... Peraí, tem mais de um aí? Ou o que? Tem mais de um, tem vários, acho que tem três. Ah, véi... O Ben, né? Nossa, não, o Ben é sacanagem. Olha lá, tá o triste agora? Porra, buceta. Agora vocês entenderam porque tem que ficar no F12 aqui, né? É essencial, véi, porque senão, mano... Eu juro que eu tô procurando o vídeo do cara que jogou outro... Nossa, eu achei! Você viu aí? É alemão. É alemão mesmo. É alemão mesmo! Até alemão jogaram meu jogo e eu não, filho, fulmoto. É alemão, mas a descrição tá em BR e depois entra esse fulmoto, ele é Hitler. É porque ele pegou a descrição da Game Jolt, tá ligado? A descrição que o João Suado colocou no próprio game. Mano, esse povo é muito ligeiro, velho. Puta que parada. Pô, mano, é difícil assim, é só por aí, véi. 7, mataram 11. E pior, eu tenho que pegar a sétima vítima? Ah! Eu tenho que pegar a sétima vítima? Nossa! NÓI! Eu vou ser estuprado! Você estuprado! Você estuprado! Você estuprado! Você estuprado! Você estuprado! Vou ser! Você! Ei, esse do Rey que foi sacanagem, véi. E pior, eu tenho que chegar na porta quando eu pego a sétima vítima, então eu não saio da fase, tá ligado? Eu tenho que pegar a vítima e sa... Ah! Sai fora! Ei, ela não ia estar ali, não? Quem falta? Sai, mosca, véia! Fica voando alunos, porra! Sai, mosca! Tô focado! Foquinha! Pum, como falta? O que falta? Ai! Meu amor! Ah, você ia esquecer logo o Shrek, velho? Eu nunca, porra! Vai, agora corre! Agora, mano, pensou se os caras estão camperando na porta? Passei, porra, primeira fase! Gabriel, uma pergunta, eles podem camperar na porta? Não, não podem, eles são meio que aleatórios, eles têm um padrão meio irregular, mas eles são muito rápidos, ó, segunda fase já é diferente, tem um layout diferente, ó, quanto mais obstáculos, melhor, porque eles bugam nos obstáculos, eles ficam presos, tá ligado? Então, é bom que a fase tenha bastante, assim, ó, o jogo fica mais fácil com o decorrer do tempo? Não, não, a terceira fase quase não tem obstáculo, porra que é uma bosta, porra que eu dei rage kit naquela bosta, e lá vem, ah, esqueci, oi, fala, 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 são os mesmos reféns? São, são os mesmos, é, o João Suado, é legal que eu tô com umas músicas do Chaves, velho, ele, ele botou umas músicas do Chaves, que ainda tem copyright ainda por cima, então ele falou pra eu tomar pegado, nossa, que filho da puta, mas ele, mas não vai pegar nada, porque eu tô falando e tal, enfim, ele falou que se a galera gostar desse game, ele aumenta pra 50 fases, tá ligado? Então, ó, deixa, caralho, deixa o seu feedback, esse é mancado, deixa o seu feedback, peraí, deixa o seu fed, crass, deixa o seu fed, o crass fed, o crass fed, é isso aí, ai, eu não tô vendo nada, porra, eu não tô vendo, cadê os bichos, cadê as vítimas, entendeu? as vítimas são pôneis, caralho, ai, tem mais uma, falta uma, eu fico imaginando uma referência digníssima, é a minha esse jogo, não sei porquê, colocar a cara de vocês, não me caçar, véi, ó, ele falou que se a galera gostar, ele vai aumentar pra 50 fases, então, ó, deixem o feedback de vocês aí embaixo, se vocês gostaram, enfim, incentivem o bagulho, que, eu acho que 50 fases, vai ter que colocar uns chefes no meio, vai chefes, você acha que eu já com o olho menstruado não basta, não basta, olha, um novo, eu não lembra, não, tem dois nós, esse do olho menstruado, eu não tinha visto não, o que é isso aí, esse é novo, tudo porque eu não achei uma vítima, tá vendo, é tudo uma questão estratégia, tem que montar uma estratégia, pro bicho pegar as outras vítimas, e te ajudar, você tem que me ajudar, a te ajudar, entendeu, eu vou dar uma dica pro João Suado, no próximo, na próxima DLC, tipo, quando os monstros pegarem, tipo, o bonequinho, tem que enrolar o gemidão do zap, e isso é a daça, assim, nossa, aí você também quer demais, é um easter egg de uma fase só, tipo, fica, pula o silêncio nas outras, aí na outra, tem um puto gemidão do zap, caralho, ai vejo, caralho, 4, ai, que foi, ai porra, que merda era essa, é o rake também, boceta, cara feio, eu vou te falar, que o mais da hora, é que eu tô louco, pra ver o vídeo, daquele alemão, jogando teu jogo, eu quero ver as caras de da fuck, aqui, porque não vai ter nada, né, que que é esse cara, eu quero muito ver isso, eu vou falar que você tá indo bem, tá? Tô, super bem, né, 20 barra 10 de morte, né, pensa que isso aí é uma Dinomite, cara, Dinomite, cacete, vai se tomar, tá bom, então pensa que é a Future Friends, então, faz, quem não entender, galera, assistam o canal secundário, que vocês vão entender a diferença, Dignis, mas o que que você está achando do game? AAAAAH! É, muito bom, de verdade, AAAAAH! Não, de verdade, tá muito bom, AAAAAH! Caralho! O bonequinho parece o seu Wilson, de longe, AAAAAH! Sei lá, tem uma boina vermelha e azul, Ai porra, Ó, cê viu uma vítima ali, né? Matou, AAAAAH! FALTA UM, MATA UMA! Nossa, os berros, véi, tá berrando muito! Matou doiva, fake, que o streak? Caralho, falta uma aqui, pra achar, cadê? Deve tá, por aqui essa vaca, não, não tá, não tá, foge, foge, foge de mim, foge de mim, fuga de mim mesmo, fuja de mim mesmo, aquela personalidade pesada, que você tem, fuja, AAAAAH! 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 PUTAMATARAM! E AAAAAH! É, isso, isso aqui, é rage? Tô ouvindo rage, montagem de morte, Você vai ouvir montagem mútua, Você falou mútua? Mano, isso não vai ter nada a ver, aquela, mano, os vídeos do Crash, que vão sair, no canal secundário, a gente gravou tudo, numa tacada só, e a gente terminou, assim, da manhã, Mano, o Gabriel ficou com puta receio, de levar a multa, porque mano, ele deu rage, deu rage, Eu quebrei minha mesinha, de comer, eu quebrei minha mesinha, É, ele quebrou, literalmente, deu umas porradas, facadas, Eu não sei, se eu fico, coisa boa, vocês terem gravado, isso até as 5 horas da manhã, ou pelo fato, de Gabriel, ter dado rage, com Crash, tipo, o cara, eu dei porque, time trial, é um bagulho, que você dá rage, mesmo, eu não entendi, e porque ele teve que refazer, isso que é o pior, é, carai, filha da puta, filha da puta, esse jumpscare, não tinha passado, carai, mano, são jumpscares, diferentes, né, velho, o bicho, nem pra me ajudar, nessa porra, tá cheio de Gabriel, velho, lá, nem pra matar, sai, puta, sai, carolho, sai, buceta, sai, você no sprint ainda não fica na velocidade desses bichos, né, velho, velho, ó, vai tomar no cu, vai se puder, seu bosta, sai, sai, ai, meu, carai, nossa, calma, vai dar tudo certo, Gabriel, vai, 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 tomar no cu é ótimo, velho, ó, tá, eu vou levar com ofensa pessoal, mas, vocês entenderam porque que eu falei que eu acho que o João Sado fez esse jogo para eu dar rede, e ele ainda falou, velho, pelo amor de Deus, joga esse jogo com facão, velho, que eu adoro te ver com facão, mano, tá, o bicho, é o maldito, velho, já prescreveu, já prescreveu que você ia destruir alguma coisa, se não o Gabriel não tem problema essa porra ainda, mano, que? é, ainda não, não, mas tá quase, já abriu uma xota já no facão, velho, caralho, é que não dá para mostrar agora, mas daqui a pouco, você tem que comprar uma, uma camiseta, comprar uma espada, uma espada tipo, de plástico, acho que você vai falar uma espada de real, espada de shinobi, também pode ser aí, pronto, dá um shinobão aí, só que, a mãe dele vai ficar tão puta contigo aí em casa, às vezes, cortado, tipo, o que aconteceu o filho? o que fazer em frente, mãe? meu Deus, meu Deus, eu não consigo, porra, aí sabe o que vai acontecer? ela vai chegar, oi, então filho, eu cheguei aqui com uma multa, você falou multa? você falou multa, eu tenho vontade de, de ressuscitar o personagem, que a gente inventou naquela área, que é o policial, que se autopolicia, é, então, ele, se autopolicia, tipo, ele se dá multa, tá ligado, porque ele fica puta, é, mano, muito bom, é, tá achando ruim, então pega as vítimas aqui, pega, pega as vítimas aqui, é, é tipo as chaves do power drill, é, aí ele vai lá, aí ele vai lá, e fica frustrado, é tipo assim, ó, mano, da hora, essa careta, pô, tz, velho, eu, mano, já tô puto, por quê? porque eu tô puto, não, você tá indo bem, velho, tô super bem, tô na segunda fase de cinco, pegando, não consigo, na primeira vez eu quase passei, eu não lembro, não, eu acho, eu acho que você vai zerar, velho, vou, vou zerar, sim, vou zerar, vou zerar, você não tem fé no quarto das caras? eu tenho fé no cu desse pônei aqui que eu acabei de pegar, ai, meu Deus, ai, crás, já é o suficiente, o crás não me dá sorte, tem que pegar, ai, ai, mataram, você viu ele matando? matando, não deu pra ver, não deu pra ver, o bicho tá indo numa bolha, tipo, o bicho explode, velho, nossa, caralho, que dão, tá dando uma lagada, ai, buçanha, buçanha, cadê o, ahhh, filho da puta, Samara, eu ia falar Samara, torcista do caralho, quem que falta aqui, mano, ai, meu amor, meu amor, falta uma, ai, buceta, o seu amor, mano, você tá duvidando desse amor, você já pensou que tá voltando pra porta, ele morre? já aconteceu isso na outra gravação, fiquei louco, não, mas vai acontecer agora, ai, não, 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 não fala isso, como não fala isso, só tem um, tem um, você sabe, mano, você sabe que no Crash, eu fiz umas profecias, ahhh, provavelmente, deve estar no meio do mapa, você não tá indo no meio muito assim, é porque os bicho, e porque os negros ficam tudo lá, né, também, é, ah lá, mataram um, e eu atravessei o tronco, obrigado, nossa, se viu a velocidade desse, ai, pofaa, ahhh, 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 acho que falta o meu amor, só, falta o meu amor, opa, eu me segurfo aí, em, e não, ahhh, não me mata, não me mata, não me mata, que eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase, você vai se matar a si mesmo, você tá ligado, me mata, me mata, não, não, mano, eu tô vendo, Gabriel, tipo, achar todos, ele voltar pela porta, beijar alguém ali, Sai boca de buceta! Eu já disse que você vai jogar bem agora Mas não Tá bom, você vai jogar bem, só porque você falou que eu não falei, eu falei agora Não Sim Mas mata a vaca, mata essa vaca Não, não mata não, é outra vaca Ah, mas você tinha que especificar Ai meu Deus Mano, é bizarro você tá passando raiva do seu próprio jogo Um negócio que eu fiz pra te divertir, te entreter Nossa, eu tô me divertindo demais aqui Tô me divertindo pra caralho no meu próprio jogo AAAAAH Sai, 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 sai É então, isso também é um negócio bizarro Vai Não quero AAAAAH Não, oi que é isso AAAAAH Gabriel, ele tá vindo Gabriel Não tá não Você tá vindo Gabriel AAAAAH Gabriel, olha pra trás AAAAA mascara Para 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 Ele tá chegando Para Ele tá chegando Para Ele vai fumar Para Para Porquê? Para AAAG Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Ai veio Por que ninguém mata meu amor Ó lá, ó Todo mundo chegando, olha ali que bonitinho AAAAAH Ele tá aqui AAAAAH AAAAAH Última tentativa Última tentativa Última tentativa Você disse multa? É porque senão é multa Gabriel morreu até depois dele Nossa cara, nossa O primeiro que eu vou pegar vai ser esse ogro Maldito filho de uma puta Vai se foder Logo nós temos uma lição de vida Exato Dê prioridade Essa é a dica do dia Ah velho Ai meu deus Mas dá uma dica pra um pleaser que não existe Ele indieta tem um pleaser Porra, mais portezedo que ele já é? Ô boa, indieta é legal pra caralho Última Ah é Quando o cara falava que o criminoso tava frágil Ele vai falar que você não peidava na cueca Última tentativa Isso mesmo É O Gabriel tá quietinho Gabriel Eu não tá aqui Eu tô Será que ele deu um range a ponto de ter batido no microfone? O microfone que ele tá usando Ele sai É muito engraçado isso acontecer Mano e a gente pra caralho É, foi exatamente isso que aconteceu Eu preciso aprender a ficar calado Gabriel Tem que botar essa conversa depois Nossa Tipo Tipo Que bom Mas que isso gravou Não gravou eu falando igual um retardado É, mas a gente sim O Barney O Barney O Barney Ah mano Esse é novo isso ai É Que bom que o O João Suave se dedicou a botar vários jogos Que é diferente Muito bom E sabe que é legal Ele deixou o jogo difícil Pra o Gabriel falar Gabriel ele tá vindo sabe Gabriel Para pomba Gabriel ele tá chegando Para pomba Sabe o que ele tá chegando Sabe o que ele tá chegando Alguém mata Faltam duas putas pra matar E eu não sei onde estão as putas Então alguém tem que matar as putas Hum É isso que eu ia falar É melhor você pegar Eu tô procurando Eu achei uma Aí vai acontecer o que? Eles estão chegando Gabriel você olhou pra trás Não Não olha pra trás Ai A Monalisa velho Eu acho que é a Monalisa Black Metal ainda Não deu pra ver direito Esse é meio segundo alguns de uma esquerda Eu acho que é a Monalisa Black Metal Ai não acredito Ai não Vai Sai 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 Vai tua motocul Vai tua motocul Vai tua motocul Ta chegando Nossa Tô só pelo menos aí, agora vai pra terceira Três ser a ver Olha a merda que vai ser a terceira Olha a merda que vai ser a terceira Ah, você disse que não tinha tanto obstáculo até bastante É, pra mim, pra eles não Ele já tá chegando Ai, para Eu vou tentar só mais um pouco Porque meu horário já está encerrando Qualquer coisa, se a gente for fazer em outro vídeo Ou em live, não tem problema A gente faz Quebrando notebook Quebrando HD Estourando o cu da barraca Fazendo os caralhos Então relaxem, tá? Isso aqui é só pra vocês conhecerem mesmo o jogo Nossa, já? Tá chegando Gabriel, ele vem de estupro E vai embora O que que foi? Olha, ele tá vindo Ele de estupro e foi embora Não vai se fuder Ó, última tentativa, tá? Pelo menos eu sei onde tá Ele morre logo em seguida que ele fala Última tentativa Nossa, já pensou? Tentativa mais foi a da história Na minha última, ele dá dois passos e morre Aí pronto, acabou Não Não, aí ele vem de estupro e vai embora Hum Ele tá chegando Ó, ó, se eu pegar o ThinkPy Ele já mata um giraffe que eu não sei quem é a puta 4, ó Qual que o ThinkPy Ele tá chegando Não, ele saiu! Ele saiu! Ele saiu! Ai, pô! A gente é bom nisso, não é de isso Eu acho que eu devia ter pra fazer uma vez E eu acho que ele deveria passar essa fase Não, eu não vou conseguir passar essa fase É porque não dá tempo, daqui a pouco Eu já não estarei mais próximo em casa Então não dá pra ficar no raid aqui Sabe por quê? Porque o fiscal vai vir aí Você vai falar, multa Multa sim, não? Claro Agora é a última, né? Certo Ele tá chegando! Ah não, para! Vai tomando comida Ó, ele tá chegando Você já olhou pra outra casa Mano, eu tô sentindo uma respiração em seu ouvido Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ele tá chegando Ai para! 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 Mano, ele tá respirando no seu cabufo Ele tá respirando no seu cabufo, velho Ele tá respirando no seu cabufo Você pode sentir o fundo se aproximando Ele tá chegando, Gabriel Gabriel Ele está querendo você O que? O que? Ué? Oxi? Foi gang bang mesmo Acho que deu bug Nossa só mostrou o Gabriel Eles vim de estupro e vão embora Foi meio Silent Hill Mostrou você morrendo É mano que tal Enfim galera Eu vou deixar pra vocês Descobrirem o que tem nas outras duas fases Ele disse que a terceira é a mais difícil Mas já descobri um truque pra vocês Pegando a Pinkie Pie como terceiro Pony O monstro pode matar um ou até dois Duas vítimas Já economiza e já ajuda Agora resta saber quais E vocês fazendo a estratégia de vocês Eu gostei muito desse jogo Por que? Porque ele exige uma certa estratégia E dá uma tensão foda Não é pelo fato de ser ele Eu achei que você ia falar Eu gostei porque sou eu Eu gostei porque sou eu Eu gostei porque sou eu Pode ser um Gumball.30 Eu gostei porque sou eu Eu gostei porque eu me estuprei Eu já ia apreciar a homenagem Mesmo se fosse um estilo Gumball.30 Só que esse jogo aqui Eu não sei explicar velho Ele dá uma tensão muito grande Porque você não sabe onde está o bicho Ele está chegando E ele exige uma estratégia Vai tomar no cu Ele exige uma estratégia Então eu gostei bastante O que vocês acharam dessa homenagem aí? Eu acho que ele está chegando Gabriel É sério porra! Eu só acho que devia ter um easter egg aí Você põe assim tipo Ele está chegando Você põe uns inscritos assim no meio do jogo Ele está chegando Enfim Olha para trás Gabriel Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque o meu tempo realmente já se excedeu Muito obrigado mais uma vez de coração A todos vocês que estão inscritos no canal Que comentam, que ajudam Enfim Não cansa de falar Muito obrigado De verdade Estamos aqui porque vocês estão aí Para nos apoiar Para dar soluções Para ajudar Enfim os caralha 4 E obrigado para o João Suado também Eu acho que ele deveria fazer as 50 fases Mas digam aí nos comentários O que vocês acharam desse game especial Primeiro jogo do Cagnar É galera Não esquecer de dar dislike Se desistir Sem poder Eu acho que depois desse jogo A gente merece chegar a menos 21 De inscritos Legal Valeu Obrigado Está passando vídeo aqui na tela Podem clicar à vontade que é nóis Obrigado mais uma vez pela agência Então Falou Até mais Tchau Falou De mosquito Tá chegando Tá chegando Tchau 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 Tchau